O vídeo de Sebo hoje, de número 5, nós vamos falar sobre esse livro aqui, o Diário de Anne Frank. Anne Frank, que o nome dela, de batismo, é Anneliese Marie Frank, uma judia alemã que morava em Amsterdã, na Holanda. Esse livro tem mais de 34 milhões de cópias no mundo, só no Brasil. Ele foi, mais de 400 mil exemplares já foram vendidos. E o que é que tem um diário tão interessante, tão lido no mundo? Não é só porque foi um momento vivido pelo holocausto do nazismo de Hitler, em cima dos judeus também, mas a descrição de três instâncias na sociedade, importantíssimo, a família, as transformações individuais de uma menina para um adolescente e os horrores da guerra, do holocausto, os horrores da guerra, que foram, era vivido através das escutas dos rádios, especialmente da BBC de Londres, e os bombardeios constantes nos portos, na costa da Holanda, como uma das passagens no diário, em que ela relata que a BBC avisou que os ingleses estariam vindo com 11 mil bombardeios, e quando chega meia-noite, uma sirene toca, e esse bombardeio acontece até 2 horas da manhã, 2 horas da manhã, você imagine você viver numa situação dessa. E como foi essa vivência? A família de classe média, a família de Anne Frank, a onde ela se refugiou no chamado anexo, diferentemente de outros judeus que tiveram outras situações tristes na vida, ficaram nas ruas, ficaram desabrigados, foram alvos de prisões, de estrupo, de uma série de situações. Eles, o pai, tinham uma sociedade no escritório, e no escritório tinha um anexo, e nesse anexo viveu 8 pessoas, praticamente duas famílias e mais uma pessoa, um dentista, era a família de Anne Frank, ela, a irmã, amargou 3 anos de diferença, a mãe, o pai, o Otto Frank, e a família dos 9 anos de ano, que eram a outra família, o marido, a mulher e o filho, o homem, e esse é o dentista. Então, você imagine 8 pessoas vivendo no anexo, sem poder abrir janelas, sem poder, durante o período de atividade de trabalho do escritório, abrir torneiras para evitar goteiras ou água, não podia dar descarga, você imagine, chega um momento que, na descrição do diário, que encanaçou de tupiro, e que as necessidades fisiológicas eram feitas no vaso, e que, de repente, o mau odor tomou conta do anexo, sem poder abrir janela, e os banhos só podiam ser tomados sábado e domingo, só sábado e domingo, você imagina, porque, senão, a polícia nazista, a SS e a Gestapo, que procuravam de todos os meios informações dos judeus, especialmente judeus cérebros como esse, aonde estavam, para onde foram, para tentar prender e levar as mortes nos campos de concentração. Ela entrou com a família, Frank, no dia 12 de junho de 1942, ela nasceu em 12 de junho de 1929, em 12 de junho de 1942, entrou no anexo, passou dois anos, até 1º de agosto, é a última anotação, 1º de agosto de 1944, quando foi descoberto pela polícia nazista e levado para os campos de concentração, todos eles. Acredita-se que tem várias versões dessa descoberta. Primeiro, prisões de fornecedores de alimentos, de tiques de refeição de campeonatos, foram presos há dois meses antes, e nas investigações, uma das hipóteses. Há uma outra hipótese que houve delação. A verdade é que não se tem as informações concretas. E outra, uma terceira possibilidade de que a própria polícia astreana, que é essa mais remota, conseguiu. Esse anexo ficava, era uma porta que tinha uma estante que vedava, foram várias vezes roubados, invadidos, durante a situação de caos que se vivia, da guerra, para roubar o que tivesse. E essas oito pessoas viveram dramas terríveis, que só o conhecimento chegou através desse diário. Então, o principal, que é a análise psicanalística que eu vou fazer, porque o relato, a narrativa do diário, vou reservar que vocês, que o livro seja lido. É interessantíssimo. Anne Frank tinha uma compulsividade por escrever. Isso foi relatado por colegas dela de escola, que sobreviveram o Holocausto, e dizia que ela tinha, desde essa idade, 12 anos, essa vontade de escrever, escrevia tudo. E passou-me com o pai em determinada livraria, viu aquele diário, aquele livro, gostou, pediu ao pai, e o pai deixou para comprar próximo o aniversário dela, que, na verdade, era um livro de caderno de autógrafo. Ela transformou num diário. Esse diário que, quando, em determinado momento dessa situação de guerra, o ministro da Holanda colocou na rádio que, depois da guerra, e ela presenciou essa escuta, todos aqueles escritos, todas aquelas narrativas, tudo aquilo que fosse, seriam, inclusive, publicados, e como ela, o sonho dela de menina, está aqui a Anne Frank, uma garota, com essas bochechinhas, essas covinhas, que cativou um filho do filho que morava também, que tinha seus comportamentos, e cativou, até porque só tinha de mulher a Anne e a irmã Margot, e o outro rapaz da outra família, do Holanda, que terminaram nessas transformações. De criança, de 12 anos, a adolescente, que ela viveu nesse anexo até os 15 anos, foi quando a última escrita dela no diário aconteceu no dia 1º de agosto de 1944, quando a polícia chegou e levou a família, devastou tudo, jogou tudo nesse patiforso, e a gente imagina como é esse cenário, e conseguiram a pessoa que era de confiança, que entregava alimentos, que compravam esse negócio todo, ao saber da prisão, que também foi preso, depois liberado do depoimento, e aí foi lá, resgatou os papéis do diário, e houve essa publicação, conforme tinha prometido o ministro holandês da guerra. E é por isso que chegou até a gente. Muita especulação, quantas versões desse diário existiu, a gente coloca quatro possíveis, uma que foi feita por Anne Frank, uma outra versão, apartamento, que ela reformulou, quando soube que ia ser publicado, porque, volta a dizer, a intenção dela, o sonho dela era ser jornalista, e escrever livro, Então, ela reformulou todo, reformulou, quer dizer, melhorou a compreensão do diário, uma terceira hipótese, que o pai dela se apropriou, depois de ser preso, viveu ainda 91 anos, morreu em 1980, e criou, inclusive, o Instituto Anne Frank, que até hoje, os direitos autorais não estão a nível de domínio público, vai ser colocado no domínio público em 2051, mas os direitos autorais dos livros é jogado na instituição Anne Frank, uma instituição que foi criada pelo pai. Então, assim, uma outra versão foi uma escritura que se arrasa fora, que argumenta de que fez algumas transformações, mas o certo é que foi atestado pelo Instituto de Guerra da Holanda e pelo reconhecimento da caligrafia forense de que o diário apresentado as letras são originais de Anne Frank. Então, houve um teste forense para que confirmasse a origem do diário. O que é que tem de importante do ponto de vista psicanalítico? Essas são algumas situações. Do ponto de vista dos horrores da guerra, as situações você imagine um anexo em que tinha andares, dois andares, em que essas famílias transitavam, não podia ligar a torneira durante o expediente normal do escritório para que não houvesse delação, não podia dar descarga, não podia alimentar, só almoço, tinha que dormir nos horários. E qual era o horário que Anne Frank escrevia? Uma pergunta que se faz, geralmente à tarde, quando todos estavam dormindo, porque tinha que dormir para comer nos horários que os escritórios vaziavam. Então, relatos aqui, muitos relatos de que a barriga roncava de fome, às vezes não podia dormir direito, não podia fazer silêncio estar andando, não podia ligar a água para não evitar. Então, essa situação, desses horrores de uma convivência de oito pessoas, duas famílias mais um dentista, uma pessoa que era amiga, então, é relatado a convivência e as transformações individuais, que esse, do ponto de vista psicanalítico, é que é o mais, assim, não é, é o importante. Então, uma criança de 12 anos que vai para, chega aos 15 anos, o que é 15 anos? o que é 12 anos? 12 anos é criança, o que é 15 anos? Adolescência, o que é adolescência? E aí, entra as análises, psicanalíticas. Freud colocou, cunhou um termo chamado puberdade, que até 1905 não era conhecido, a puberdade. E o que seria a puberdade? Seria essas transformações da genitália, da mulher, que influencia no psiquismo humano. Então, uma criança brinca de boneca, brinca de brinquedo, que é negócio todo, uma criança de 8 até 12 anos. A partir daí que começa a ter as transformações do corpo, seios, começa a crescer. Ela relata, inclusive, que sua roupa não dava mais, estava apertando. São as transformações que acontecem, né? E, para essa fase de adolescência. E isso tem, que influência tem no psiquismo, aonde Freud cunhou a questão do complexo de Édipo. Foi buscar isso, né? No Velho Testamento, no quinto mandamento do Velho Testamento, aonde aparece o rei Édipo, a contradição de Édipo, que vai ser alvo de um vídeo nosso no futuro, né? Breve, né? Colocando a relação de Édipo com os pais. Então, esse tipo de cunhagem criando o complexo de Édipo é uma interpretação das transformações que o psiquismo humano, principalmente o feminino, acontece com essa modificação. Então, essa pubertade que não era conhecida até 1905, porque a criança e o adolescente no século XVIII, no século XIX, não existia. Ele começa a existir a partir do final do século XIX e século XX. E hoje, a criança no século XXI, a gente vê, inclusive, como é a exceção dessa criança na cultura. O que é a cultura? Na sociedade, nos valores. Então, a criança já não é tão dependente, ela já se transforma de autoritária, já escolhe os amigos, então tem toda uma transformação das relações. Já não é aquela reação de dependência da mãe, do pai, do peito, do menino, e aí, quando começa escola, quando começa a relação na cultura e na sociedade, as modificações. Então, é relatado, do ponto de vista, é relatado não, é interpretado do ponto de vista psicanalítico, essas influências de Anne Frank, no anexo, justamente, nessa idade e que essas transformações, e que essas transformações são apresentadas no ser humano. Então, assim, eu deixo, eu reservo a leitura do diário com as narrativas, a gente tem o relato do que foi a visão dentro de um anexo, de uma guerra, de bombardeios, de bombas, do calor, da situação normal, de higiene, da situação de alimentação, da situação de não podendo tomar sol, então, esse relato está aqui no diário, e as convivências com seus pais, com sua irmã, modificou a relação de idade de Anne Frank com Margot, sua irmã, ela é de três anos, modificou bastante, melhorou, quando criança ela brigava, tinha aquela situação não mais que a gente conhece, e quando vai na puberdade já começa a ter uma relação mais amorosa, mais amigável, e o filho do Zvanda, o filho, o homem, que tinha também suas modificações, e começa a ter, descobrir os dois, começa a se descobrir no beijo, das necessidades, sexuais, mas extremamente monitorado pela sua família, principalmente pelo pai, o Otto Frank, que tinha uma relação muito boa com o homem. A Anne nasceu, volta a dizer, no dia 12 de junho de 1929, morreu em 1944 no campo de concentração de Berger, Berne, na Alemanha, foram presos, denunciados, a mãe ficou em Auslice, morreu, o pai sobreviveu aos campos de concentração, morreu em 1980, aos 91, e essa fabulosa interpretação, compreensão histórica da guerra, dos judeus, da transformação individual que o ser humano sofre, de uma relação com a família, é a gente ler o livro, que é um livro mágico, um livro que eu recomendo que não só criança, mas adolescentes, mas adultos, leão, para poder a gente ter uma compreensão individual das nossas transformações e nas várias fases, criança, adolescente, adulto, passando por essa puberdade, e as relações de convivência com o pai, com a mãe, com os irmãos, então, fica aqui essa dica, essa visão do que é esse livro, um dos livros mais vendidos da humanidade e um dos mais lidos no Brasil também. do que é esse livro.